E aí, galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu, a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E um beijo aí, minha mãe, meus padrinhos, porque françou aqui no canal. Françou, gente. Esses crepes sensacionais. Eu também tô, tipo assim. Bom, parece, né? É, botando uma certa expectativa, a gente ainda não experimentou. E essa marca, o Padre Rit, tá ganhando um valor no mercado, pelo menos. Tá, tá ganhando um espaçozinho legal. Isso, a gente não pode falar pela Padre Rit, só eles vão saber a quantidade que estão vendendo. Mas como consumidor, visualmente, nas prateleiras, a gente tem visto ali uma progressão, né? De quantidade de produtos, de evidência. Ainda mais com essa questão aí da presença do Jacquin também. Verdade. Com certeza, a gente deu uma estalqueada aqui nas redes sociais da Padre Rit, a gente viu que o Jacquin, francesão, bravo, é o francês mais brasileiro que tem, né? É, ele super é pobre, ele usa os produtos, ele tá lá recomendando. Então, quem sou eu pra falar que não é uma autêntica receita francesa como tem de chica de taqueira? Com certeza. Então, vamos experimentar essas possíveis delícias, é o que a gente vai saber. Que eu já tô aqui já me babando inteiro. Delícia. Esse aqui é um crepe de doce de leite e de chocolate. Se tem mais sabores, gente, vão saber. O que a gente achou. A gente encontrou esses. E vem seis unidades cada um, a gente vai experimentar. Você lê alguma coisa aqui que dá pra fazer? Ah, você pode colocar, se for da sua preferência, tá, gente? É, seis segundos no micro-ondas, daquela aquecidazinha, só pra ficar meio quentinho, até porque o crepe meio quentinho, meio moninho, acho que é mais saboroso. É, gostoso. Vamos fazer isso aqui, vamos voltar com ele prontinho, vamos experimentar e falar mais da Padre Rit pra vocês. Hum, é que vem embalados individualmente aqui. Deixa eu ver. Nossa, abriu, subiu o cheiro. Esse aqui cheiro de doce de leite é muito nosso. E olha que tá embalado, hein? É, abriu nada. O cheiro, nossa senhora. O chocolate deve ser da mesma forma. É, tá meio bem embaladinho aqui, com o mundo individual. Também vem seis. É, aqui, ó. 32 gramas de cada um, autêntica receita francesa. Tem um detalhe aqui, né, gente? Sem conservantes. Um bom sinal. Parece ser bem fino, hein, gente? Hum, que delícia, hein? Tô bem aqui, putucando. Hum, que delícia. Esse é um de doce de leite. Esse aqui é o de chocolate. Gente, assim, tem noção do cheirinho que tá subindo de crepezinha aqui, sabe? Essa é uma assalma de crepe. Olha só. Nossa, muito bom. Imagina quando dá essa aquecida. Aqui também. É, chocolate bem escuro, né? Bem escurinho. Gente, isso aqui parece ser muito fino. Ó. É bem fininha. É massa bem fininha. Enroladinha assim, meu Deus do céu. A gente vai experimentar, vamos seguir a recomendação do produto, esquentar um pouquinho e voltar a experimentar. Seis segundos. Rapidinho. Muito rápido. É sempre um corte pra vocês, então eu já volto. Voltamos aqui. A gente vai mostrar aqui pra vocês como ficou. Essa aqui é de chocolate. A gente vai colocar aqui no meio. É. Também como eu mostrei, ó. Deu uma... É, fica mais molinho, né? Fica mais molinho. E com certeza deve ficar mais saboroso do que comer já direto na embalagem. Sim, com certeza. Quando você esquenta, dá uma realçada no sabor, né? E aqui, ó, doce de leite também. Acho que essa não vem uma quantidade, essa muda de recheio não, gente. Mas eu acho que vem uma quantidade o suficiente. Sim, até porque se a gente tá falando aqui de uma autêntica... De uma autêntica receita francesa, a gente sabe que esse negócio de exagero de recheio é nosso. É, é nada. É. Lá fora você não vai achar as coisas estupidamente recheadas. Sim. Nossa. Realmente, gente... A massa. É, desmancha. É muito leve. Que massa é essa? Nossa. Mas tem farinha de trigo, tá, gente? Nessa massa. Mas é muito leve. Jesus, esse que a gente tá experimentando é um de doce de leite. Derrete na boca. E realmente, a quantidade de doce de leite que vem é o ideal. Achei que não vem tanto. Mas é o suficiente, tá, gente? É, é o suficiente. Não é uma quantidade absurda de recheio, não. Mas o que tem é que ele complementa muito bem. Porque a massa é muito fina. Você não tá comendo algo maçudo, né? Sim, sim. Em recheio do doce de leite, eu achei sensacional. Sensacional. É aquele doce de leite mesmo, caseiro. Gostoso. Doce de leite de verdade. Sem hidrogenadas. Nossa. Como vibes em seguida. Nossa, gente. Não tem como. Tô escrevendo. Essa massa é muito boa. É. Ponto alto. Doce de leite a gente já conhece, né? Mas o ponto alto é a massa. É a massa. A massa é saborosa. É muito leve. Tem gosto, né? Ela é bem gostosa, assim. Nossa Senhora. Gente, ela é muito leve. Muito, muito, muito leve. Parece um papelzinho. Não sei se vocês estão vendo aí. E bem sequinha. Muito seca. Um papelzinho. Aqui, vocês viram. Parece um papelzinho, tá vendo? Ó. Ela até quebra. Olha isso. Gente do céu. É muito fino. É muito fino. Então esse tal ponto alto da massa. Ela tem algumas voltas aqui, mas é muito fininha. É. É que é muito fininha. Muito, muito, muito fininha. E muito saborosa. E cheirosa também. É muito cheirosa. Coisa de chocolate é na mesma pegada do doce de leite. Não vem muito, gente. Não é aquele negócio totalmente ou extremamente recheado, não. É o suficiente. É como se fosse uma raspadinha mesmo de recheio. É só o cheiro do recheio mesmo. E também não achei aqui que o chocolate é extremamente doce. Não. Não posso falar que é meio amargo. Eu não sei se vai dizer que se é meio amargo ou não. Mas não achei um chocolate ao leite. Não. Ele é mais puxado pro meio amargo. Meio amargo mesmo. Eu achei. Sim. Ó, tanto que aqui, né, o recheio, açúcar, cacau, então pode ser que ele tenha assim açúcar. Não seja aquele chocolate completamente amargo, mas ele é. É mais que uma pegada mesmo do chocolate amargo. Não tem mais. Porque ele também é bem escurinho. Bem escurinho. Bem escurinho. Nossa. E o doce de leite também, sensacional. Muito bom. Extremamente aprovado. Múnito, único. Gente, podem comprar. Vai virar um item que vai ter aqui em casa. A gente tem outros itens também. Então, tipo, pão de leite, pioche, madeleine. Tem vários. Tem vários, gente. Tem muita coisa. Mas e, não vai ser o primeiro vídeo da bateria que tal. Sim. Quem sabe a gente traga outros produtos pra vocês conhecerem. Porque eu tô apaixonado. Eu amei. Sim. Adorei. Adorei. Pra vocês que gostam de crepe, gente, esse sensacional. É uma segunda opção. Comprou, colocou no micro-ondas, deu aquela aquecidinha. Isso. Sensacional. Eu gosto de comer normal mesmo, se você não quiser aquecer. É, mas eu acho que a experiência do crepe tem que ser morninha. Tem que ser morninha. Tem que ser morninha. Então, você que não tem paciência de fazer, você que, cara, ah, não tô a fim de fazer. Pô, que prontinho. Pô, pode ser de comer de rua, cara. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Podem comprar. Vale super a pena. Muita coisa. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho. E é isso, né? Só tenho a agradecer a Deus a vocês e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho